Bora pessoal, bom dia! Carlos Veríssimo Lima, advogado de novo aqui Retomando a atividade da placa, que é a colocação da placa no escritório de Aboatão O que aconteceu ontem foi que a gente descobriu uma muriçota no adesivo Entre o vidro e o adesivo, e aí teve que levar de volta pra ser readesivado O pessoal tá ali, ó A placa vai ficar ali, em cima do realce, ali ó Então, daqui a pouco vai pra lá, cara E eu volto a informar vocês, ó Ontem os andames também não couberam Teve que trazer andame menor Tá sendo montado ali pra gente colocar a placa aqui no escritório de Aboatão Já, já eu volto Bora pessoal, de novo aí, ó Primeira parte da placa está sendo colocada agora Tem a segunda parte ainda Mas a primeira parte, que é o brasão Tá sendo colocado nesse minuto Vamos ver ali como é que vai ficar Já, já eu informo mais Tchau 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 Tchau